Ei, receba essa palavra de Deus para a sua vida agora. Hoje Deus manda embora o espírito de frustração. Esse sentimento que tem tomado conta de você, de expectativas que você criou e que deram errado, de passos que você tentou dar e não conseguiu, de sonhos e projetos que parecem que nunca saem do papel. O Senhor me manda te dizer, vou fazer acontecer por um caminho que você não espera, de um jeito que você não imagina, de uma forma que você nem sonhou. Sim, em João capítulo de número 5, um homem também viveu isso. Estava à beira de um tanque há 38 anos, esperando o movimento das águas e ele achava minha cura virá do tanque. Só que Jesus vem caminhando e diz a ele, toma tua cama e anda e mostra para ele que o que ele estava esperando não aconteceria do jeito que ele imaginava, porque quando Jesus aparece, o milagre é maior, é surpreendente, é inesperado, é o que Deus me manda te dizer neste dia. Vai ser maior do que você imagina, vai vir de um lugar que você nem espera. Você está achando que vem dessa porta, dessa pessoa, e Deus está dizendo, não, eu vou te surpreender, eu vou mostrar para você que eu ainda sou Deus e posso superar as suas expectativas. E enquanto o milagre chega, eu mando o sentimento de frustração embora. Você vai me glorificar e dizer verdadeiramente, Deus é Deus. Assim te diz o Senhor nesse dia, creia nesta palavra. Frustração vai embora hoje e milagres inesperados te visitam. Se você crê, diga, eu creio.